Aê, vamos de novo, muito barulho aí pros MC, EZ versus Nogueira Uou! E começa, mano EZ começa na voz, vem geral com a mão pro alto pra soltar aquele beat de pesadelo, certo? É trinta Vem geral, vem geral, vem geral com a mão pro alto Vem geral com a mão pro alto Vai, vai, pode ser Essa aí você vira, você se... Aê, família, que você vai chegar em... Aê, família, que você vai chegar em... Aê, ó Mas só tem duas opções qual você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só tem duas opções qual você vai optar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Uou! 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 Vem geral, vem geral, vem geral E na contagem mais em 3, 2, 1 A contagem é irreversível pro meu sonho se alcançar Como se fosse o primeiro passo pra essa caminhada eu terminar, eu trilhar Não importa quem tá na minha frente Eu nem quero saber o seu vulgo Nem quero saber se é oponente Você é indigente, é indiferente Porque o caminho já está traçado Eu tô lapidado, diamante da lana eu tô revoltado Como se eu tivesse no último dia da minha vida Fazendo todo o verso e o valer independente do universo em cada batida Esse pitch eu domino como se eu estivesse no campo no ataque Como se eu estivesse dentro da área Pronto virando igual crack Só que algumas vezes bati na trave Mas eu sempre fiz o meu show Jogador nunca bate na trave Hoje eu vim pronto pra marcar gol Mas você errou Por isso mano você não aborda Na verdade eu não chuto onde a coruja dorme Eu chuto onde eu me se acorda É desse jeito que eu já te bato Por isso eu sei que cê é fato Você falou que domina o beat Cê tá impedido arrombado Então cuidado com bandeirinha Cuidado com o bar que ele apita Na verdade se eu faço minha rima meu mano Eu sei que você se precipita Sabe por que eu só faço minha rima meu mano Te bato com punho eu ponho Eu sou tipo Rashid meu mano Cê sabe que acredito no meu sonho Por isso mano eu faço minha rima Prefiro a bag e não vem na mochila Eu sou tipo Rashid Porque quem tem sonho nunca cochila Já que cê fala do sonho Por isso mano eu faço pris dali Esse que é o récimo Na verdade cê vai ganhar de mim se tivesse milésimo Pode deixar que eu te amasse Por isso mano cê é um cabaço Na verdade minha rima te causa efeito Não era Roberto Carlos Por isso eu faço a rima meu mano Esse cara se fudeu Que eu falei de Roberto Carlos Quem te espalha esse cara sou eu É desse jeito que eu domino o beat Faço meu hit cê não acompanha Na verdade sou tipo gato Te bater gosto mais que lasanha Por isso eu faço a rima mano É desse jeito eu trago a verdade Comi uma pizza mano E sobrevivi na borda da sociedade Rima com fragilidade Você não tem Pra mim você é ninguém Cê falou que eu sou indigente meu mano Mas eu mando bem Sabe por que eu só faço minha rima Pela essa porra com pilha de lata Ainda bem que eu sou indigente Eu sou tudo aquilo que a mídia retrata Não, não, não Eu não tô impedido arrombado Sabe que você tem medo Porque eu sou falcon Eu sou 012 Eu jogo na quadra Não tem impedimento Então quero que se foda truta Porque eu tô na minha luta Oh, você é fraco Por isso que você perde essa disputa E eu pega O bichinho mano Cê falou que cê é Roberto Carlos Aparece uma vez no ano Camarada Então volta Você volta congelado Eu vou te congelar de novo Só quando for natal Aí quando eu te descongelar no natal Você volta aqui Toma um pau de novo Quero que rima pro povo Não tem problema Você perde Independente mano Você na batalha Cê sabe que você é nerd Você é Roberto Carlos E você aparece lá no natal Eu sou Roberto Carlos No Real Madrid Ganhou o Champions League Ganhou a final O terceiro 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 Ok Vamo nos jurados Jurados 3, 2, 1 Terceiro Rod na casa Quem que é o terceiro de qualidade Grita sangue Sangue Vem gerar o camopo alto Família daquela forma É um pesadelo Pode passar mais em vizê Pode Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Pra não passar da energia Pra�se eu ir ser bravo Bora aqui Bora 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 Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver matar esse cara na levada do povo é que eu amo ré, eu faço ré Eu quero ver matar esse cara na levada do povo é que vem no ô, 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 ô O dia hoje começou mais cedo, então eu vejo na cara da seu oponente que ele tá com medo Por isso camarada eu já tô no segundo turno, você sonha acordado, fruta eu nem durmo Porque se eu dormir é perca de tempo, eu tô no movimento pra demonstrar talento Mas hoje você infelizmente vai ficar de exemplo, porque camarada você rima ao vento Vento, vento, só que o vento vai soprar, cê manda rima aos ventos, jamais elas vão voltar Enquanto o MC fraco aqui tá na minha frente, você vai perder porque você não é oponente Ó, pra respeitar a batalha é DK, o Andy droga a avatar, mas eu só adoro os MC Então é melhor sair daqui, cê tá pensando que é pra Roberto Carlos, mas você falou no free Só que eu te mato mano, você beija a lona, eu sou Real Madrid, real no free jarrimei Num Barcelona, num Barcelona, essa é a minha disputa, então vai lá no Camp Nou, se me pega Num Campo Nunca Não te pego num campo nunca, você é arrombado, só porque camarada você vai beijar o sol Como que cê fala que eu não pego num campo nunca, você tromba de zagueiro, você morre Pupujol Eu vou ver o sol que ele nasce pra todos, por isso na regra meu mano eu dito o jogo Sabe por que meu mano, eu vim pra deixar escravo, eu acredito no sol, não quero ver ele nascer quadrado Você dito o jogo como, ô seu infeliz, ou você é jogador, eu dito o jogo, você é juiz Cê tem que decidir qual função que cê quer usar, qual que cê quer vercer, como que cê quer ganhar O juiz bate o martelo meu mano, ali que é bereta, eu não sou o martelo, sustra e eu que viro o marreta Sabe por que eu continuo na convicção, eu sou o punk da Zanzig, então martelo, martelão Você vira o marreta, aqui arruma a treta, só que camarada, suas ideias não tem rústia Por que como quem cê fala que cê vira o marreta, de marreta eu sou o Chapolin, não contava com minha astúcia É, tu contava sempre com a sua astúcia, por isso eu te mato, eu to no free, cê não é Chapolin, você é o chave, cê morreu, você virou o Liu Barulho pra esse Raul D, uou Ae, muito barulho pra esse terceiro Raul D, uou Ae rapaziada, daquela forma, certo, de quem começou, pra quem terminou, pra não só ir com vontade Barulho pra nas imas de EZ, uou Computado indiferentemente, barulho pra nas imas de Nogueira, uou EZ, uou Nogueira, uou Vamos no jurado, jurado, 3, 2, 1 Nogueira, próxima fase, barulho pra EZ, família Uou